É pessoal Lá vem o baianinho com gosto de gás pessoal Lá vem o baianinho com gosto de gás pessoal Galera é bem fácil deixar o like Clica na tela, vai aparecer aqui no cantinho esquerdo A mãozinha, só clicar aqui, gostei Show de bola, volta para o vídeo, deixa lá E aí Agora muda Fica o baianinho Nossa senhora O BG É, diz quem fala que é sério Muito bem O BG 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 Muito obrigado. Serra Pelada, meu amigo Marciel, alô Marciel, salve Engenho Novo, Baruíri, alô Douglas. Seu amigo Douglas lá em Baruíri, Engenho Novo, toda a galera do Engenho Novo, um abraço lá pro Bar do Baixinho e toda a galera de curso lá, um abraço pro alemão aí, o alemão que rasga os jovens lá no Bar do Baixinho, aquele abraço, alô Garanhuns, Garanhuns Pernambuco, Adilson, é Dilson Bezerra. Eu vou pôr uma bola aqui, inclusive, é um companhia que eu peço, né? Na hora de fazer acho que 4x4, minha perroia, acho que o companhia que eu peço. É, quem quer dinheiro? Dinheiro voando pra todo lado aí, pessoal. O companhia que tá sendo o companhia que tá sendo o companhia que tá sendo o companhia. É verdadeiro hoje, né? É, hoje ele tá sendo o companhia que faz tempo, né? É, hoje ele tá meio errando uma defesa, mas tem que ir montar, porque ele já entra, né? É... É... Besta é quem falar que esse velho tá... Não tá homem, né? Ah, viu, mano? Olha, agora coloca a mão no coração Põe a mão no coração Batiu pro forte e vai nele mão lá Ai, ai, ai Meu Deus do céu Valeu Douglas, tamo junto É pessoal Lá vem o baianinho com gosto de gás pessoal Hoje sim, hoje sim Meu Deus do céu Meu Deus do céu Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Eu já vi esse filme em Brasília O Michael vai fechar a série Matou a última O Michael vai fechar a série